Pois é, meu caro cidadão de bem, saiba que o Bolsonaro articulou agora bem, fez uma jogada boa que mira diretamente o Supremo Tribunal Federal, foi tema de uma matéria do Igor Gadelha e que realmente, se der certo, o Bolsonaro ganha força em 2026 e a gente vai tratar disso aqui com vocês. Outro ponto, a gente precisa falar do estado de saúde do Lula, então fica ligadinho que saiu um boletim médico, uma nota onde a gente vai expor alguns pontos aqui do estado de saúde do Lula, matéria que foi divulgada no Poder 360. Outro ponto que a gente vai falar também é daquele bom e velho sujeito que não resiste, não consegue, sabe aquele sujeito homem que quando toca aquela musiquinha ele dá a reboladinha, não resistiu? Pois é, é o Dória, não, não estou falando da reboladinha não, se bem que eu também não ponho a mão no forco por ele, eu estou falando do esquerdismo. Vazou um vídeo, ou melhor, circulou, viralizou um vídeo do Dória, cara, você vai ficar assustado com esse vídeo. Então, você fica ligadinho, mas dessa vez eu vou te pedir até, para ficar até o final. Aconteceu o impensável dentro da política brasileira, aconteceu algo que eu te garanto, que se você acompanha a política aí desde 2018, como a gente se falava, isto eu nunca imaginei que aconteceria na política e envolve o Bolsonaro e o Lula. Você ia falar, não, eu não acredito que isso aconteceu, mas eu vou mostrar para você que aconteceu, assustou muita gente, o deputado Bruno Zambelli ficou assustado, fez uma publicação, assustado com o que acabou de acontecer. Então fica até o final que eu vou te mostrar do que se trata, tá bom? Realmente é de cair o queixo. Não esquece de se inscrever no canal, curte, compartilha, isso é muito importante. Se é novo no canal, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, direto do Uruguai, batendo um papo com vocês. Depois eu vou fazer uns vídeos lá no Instagram sobre o Uruguai, para vocês entenderem um pouco mais como é aqui o Uruguai, tá bom? Mas enfim, bora para cima, a gente vai trazer alguns conteúdos agora para você cabeludos. O primeiro que eu trago para vocês, vamos lá, matéria do Igor Gadelha, do Metrópolis. Cara, essa aqui foi boa, tá? Para emparedar o STF, Bolsonaro faz apelo aos senadores aliados sobre 2026. Cara, jogada inteligente. Olha, o Bolsonaro, se você acha que 2024, a eleição de prefeitos foi tensa para o Bolsonaro, você não tem noção do que acontecerá em 2026. Com o Bolsonaro elegível ou não. Eu, sinceramente, e aqui eu trabalho com fatos, com dados e com previsões, mas não sou mãe de nada, tá? A minha previsão é que o Bolsonaro vai permanecer inelegível, nunca. Porque para o Bolsonaro se tornar elegível, e eu estou vendo muito canal fazer oba-oba, o Congresso tem que aprovar. Tem o lance que o Lula pode pedir para o Congresso não aprovar. Você acha que o Lula quer enfrentar o Bolsonaro? Não quer. Então o Lula pode pedir, já saiu matéria, dizendo que o Bolsonaro leva do Lula. Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro ganha. Então pode ser que o Lula resolva conversar com o Congresso para não aprovar essa PEC. O que você acha? Ele consegue. Outra questão. Se o Congresso aprova, vai para o Lula sancionar ou vetar? Você acha que ele vai sancionar ou vai vetar? Ah, vai vetar. Tá bom, mas o Congresso todo conservador como é, antes de 2026, tem que ser em 2025 ainda, o Congresso vai peitar o Lula e falar, eu derrubo isso aí, eu derrubo. Não vai. Derrubo combina com o Congresso. Derrubo. Mas, enfim, não vai. Não vai. Esse é um ponto. E se fizer? E se o Congresso dá uma de louco? Fala, não, vou derrubar sim. Bolsonaro em 2026. Um monte de deputados. Bolsonaro em 2026. O STF vem e fala, é inconstitucional. E aí você acha que o Congresso vai ter coragem de enfrentar o STF para salvar o Bolsonaro? Para salvar a emenda, eles estão ameaçando, mas não estão tendo coragem. Imagina para salvar o Bolsonaro. Então, a minha previsão é que o Bolsonaro vai ter que ser um grande cabo eleitoral e um articulador como nunca foi antes para 2026. Se eles prendem Bolsonaro, o Bolsonaro sai mais forte. É só ele mandar uma cartinha de dentro da cadeia falando, vota-ne fulano. Então, eles não vão prender o Bolsonaro, mas vão deixar ele inelegível para apostar que o Bolsonaro não terá força de transferência de votos. É o que eu percebo, tá? Mas, enfim, qual que é o pedido do Bolsonaro? Para emparedar o STF, Bolsonaro faz apelo aos senadores. Em mais uma estratégia de seu plano para tentar emparedar o STF, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem feito apelo aos senadores aliados que buscam a reeleição em 2026. Senadores, não tentem ser governadores. Não tentem. Por quê? Porque nós precisamos de vocês no Senado. E se você já é senador e conseguir a reeleição, é mais fácil do que pegar alguém zero, cru, e transformar esse sujeito num senador. Algumas figuras... E aí eu tenho que ver a questão da idade. Eu não lembro. Você falha a idade do Nicolas também. Vocês querem o quê? Quer que eu fico lembrando de idadezinha, data de aniversário, vou mandar flores para macho? Tá de brincadeira. Então eu não lembro a idade do Nicolas não, tá? Mas se o Nicolas puder, é um senador eleito. Não tenha dúvidas disso. O Gaia, grande probabilidade de ser um senador eleito. Então o Bolsonaro vai ter que articular e pegar pessoas do Congresso ali, da Câmara, que tem potencial em jogar para o Senado. Isso é fato, tá? E o Bolsonaro falou que quem já for governador, de quem já for senador dos nossos aliados, tente a reeleição. Não tente ser governador. É preferível a gente perder o governo. Aqui que eu falei que o Bolsonaro terá problemas com o Costa Neto. O Costa Neto não quer senadores. Ele quer governadores. O governador traz secretaria, o governador traz prefeituras, traz um monte de coisa. Então o Costa Neto vai querer pegar todas essas figuras que tem nome e tentar jogar para o governo. E para o Bolsonaro isso não é bom. Se o foco é, não, peraí, enfrentar o STF para deixar o Bolsonaro elegível, o Costa Neto não quer isso. Então o Costa Neto vai peitar e falar, eu quero governadores. E o Bolsonaro, como disse a matéria do Igor Gadelha, vai falar, não, governador não. Venham como senadores. Nós precisamos do número maior possível de senadores para peitar um impeachment do Supremo Tribunal Federal. Essa é a medida do Valdemar da Costa Neto aqui. Vamos lá. Tem mais pontos aqui que a gente precisa falar. Vamos falar do senhor João Dória. O João Dória disse que errou com o Lula. Fez uma cartinha pedindo desculpa. Ou seja, arrependido, Dória diz que errou com o Lula e pediu desculpa em carta. Todo mundo viu essa matéria aqui que a gente colocou para vocês sobre o Dória. Mas o que foi impressionante aqui que eu separei para vocês. Um vídeo viral, tá? Viralizou. Quando o senhor Dória resolveu concorrer, concorrer a governador. O que aconteceu? O senhor João Dória, o senhor João Dória, falava que era de direita, conservador, mas não resistiu não, gente. Lembra do caso que eu falei para vocês? Tem até um cara que está viralizando a internet. Ele paga de machão. Aí começa uma musiquinha. Pois é, é o João Dória. O João Dória paga de conservador, tentou colar com o Bolsonaro, mas na hora que o Lula fala, vem companheiro, ele vai. Olha só isso aqui. Foi uma lavada do Márcio França. Eu lembro disso aqui na época da eleição. Viralizou. Assiste aqui comigo. Duas ou três vezes, só hoje, de tanta mentira que ele conta. Tanta mentira. Olha, eu vou repetir aqui agora. Meu partido não é o PT. Eu não sou o PT. Não apoio o PT. Você está ficando doido com essa história do PT. É uma coisa meio doida. Olha, o PT te ajudou com 6 milhões de reais para o seu lead, para você, para a tua empresa, durante o governo do Lula. Você pegou o dinheiro emprestado, Lídia. Você pegou o dinheiro. Se você fala tão mal deles, você ajudou financeiramente na campanha do PT. Ajudou o Zé Eduardo Cardoso. Ajudou a Manuela D'Ávila, que é a vice do Haddad. Você não tem vergonha de falar tudo isso na frente de todo mundo e depois você mesmo falar que você ajudou as pessoas, João? Não, João, fala. Fala, por que é que você ajudou as pessoas do PT? Sabe, eu já disse, você não é Bolsonaro. Você é o bolso seu. Tudo que interessa a você, do seu jeito, você acha que dá para fazer. Se for agora, se o Lula sair da cadeia amanhã, ficar na frente das pesquisas, você se agarra nesse Lula também. Você se agarrou no Bolsonaro, você falou mal desse Bolsonaro, xingou o Bolsonaro, disse que ele era o extremo, queria ser um desastre para o Brasil. Acabou ele, nem acabou a eleição. Você se agarrou nesse Bolsonaro. e esse coitado fugindo de você lá no Rio de Janeiro. Olha, larga o Bolsonaro, João, fala o que você quer fazer para São Paulo. Não faz o que você fez para a prefeitura, faz o que você quer fazer para o Estado de São Paulo. Duas ou três vezes, só hoje. Quem lembra dessa cena lastivável, mas assim, acabou que o Márcio França aqui deu uma lambada no João Dória e hoje o Dória mostra que o Márcio França nunca esteve errado. Dória é PT, PT é a Dória, é o bom e velho comunista de iPhone. Não, eu sou liberal, conservador, mas Lula, eu te amo, amor, eu amo você. Pois é, não é bem assim que funciona. Voto, ele não consegue mais tão fácil. Porque, os esquerdistas detestam ele. E agora, os de direita detestam ele. E o Centrão? Ah, o Centrão ignora ele. Então, acabou, né? Vamos lá. E o amor à imprensa, né? Lula, mais uma vez, não resistiu. Não resistiu a adaptar a da lavada na imprensa, né? Eles falavam que o Bolsonaro, que era grosso, né? Tá aqui o Lula com a imprensa, mandando a imprensa e as favas, né? Lula se recusa a falar sobre corte de gasto, hoje o assunto é o Enem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recusou a comentar as medidas do pacote de corte de gastos durante a visita ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, nesse domingo. O chefe do executivo optou por falar sobre a prova do Enem, cuja primeira parte ocorreu, né? Ontem. Ao serem interpelados sobre a crise na Venezuela, Lula também se recusou a responder. Nem Estados Unidos, nem Venezuela, nem Nicarágua. Afirmou hoje o assunto. É Enem. O ministro Camilo Santana já prestou as informações a vocês. Cara, o Lula não tem nada de transparência. Ele não fala, ele não presta esclarecimento. É uma obrigação moral que o Lula tem de dar esclarecimentos sobre essa pataquada que ele fez com a Venezuela. Ou você acha que a gente esqueceu que ele foi fiador disso tudo? Ou você acha que a gente esqueceu que o Lula foi o fiador, o pai da bênção para o Maduro concorrer? Falou, não, nós teremos eleições justas, maravilhosas na Venezuela. Eu confirmo, eu afirmo pra vocês, serão tão justas quanto a minha alma é honesta. O Lula falou isso. Quer dizer, não com essas palavras. Mas foi o recado que ele mandou. Agora, se recusa a falar, foge do assunto, se aproveita aí, né, de todos os ganchos pra pular fora do assunto. Pois é. E a imprensa? A imprensa fica com cara de tacho. Mas ninguém tá falando aqui que o Lula é truculento. Ninguém aqui tá falando que o Lula é contra a imprensa e que a imprensa se vê ameaçada. Cara, jornalista tá sendo preso durante a gestão do Lula. Não por culpa do Lula só. Mas tá sendo preso. Tá sendo perseguido. Jornalista teve censura. Vamos falar, teve censura contra a Folha. Teve ações contra a Folha. Teve ameaça de ministro, que já foi matéria, ligando pra jornalista e ameaçando o jornalista. Mas a imprensa só diz que o mal de tudo é o Bolsonaro. É um bando de hipócrita, né? Outra questão. Matéria do Poder 360. Vamos falar sobre o Estado de Saúde de Lula, né? Estado de Saúde de Lula, matéria do Poder 360. Tá uma treta, porque a Venezuela diz que o Lula não tá machucado coisa nenhuma, que o Lula é um mentiroso, é um fanfarrão, e que, na verdade, isso é tudo mentira. Ele só tá se fazendo de vítima pra não ter que enfrentar os problemas de frente. E a Venezuela tá subindo o tom, quase que uma declaração de guerra contra o Brasil. Ele fez uma publicação do governo, né? Da polícia bolivariana. Fez uma publicação da cara do Lula manchada com a bandeira do Brasil, violando um símbolo nacional, que é a bandeira brasileira, e falando que quem mexe com a Venezuela se dá mal. Ué, Lula, o que você fez com a Venezuela pra se dar mal, né? Tem gente falando que isso é teatrinho. Olha, Sandro, isso é teatrinho. Porque aí, se realmente declarar ele em guerra, o Lula decreta estado de sítio, ninguém luta com ninguém, não vai ter guerra nenhuma, e os dois estão bem aí nessa parada. Todo mundo esquece o assunto da eleição fraudada e começa a observar essa guerra aí de pataquada. Mas não é bem assim. Vamos lá, matéria do poder 360, saúde Lula se mantém estável três semanas após o acidente. O presidente caiu em outubro no banheiro do Alvorada e bateu a cabeça após novos exames realizados nesse domingo. Foi liberado para pequenas viagens, né? Nós economizamos muito, tá? Com essa queda do Lula. Ele não foi pra Rússia, alguns milhões deixaram de ser gastos. Ele não foi pra Colômbia, também alguns milhões deixaram de ser gastos. Foi bom, tá? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez exames nesse domingo para monitorar sua recuperação. Depois de cair, bater a cabeça no Palácio do Alvorada. Residência Oficial da Presidência da República. Segundo o boletim médico, ele permanece sem sintomas e apresenta estabilidade. Repetirá a avaliação em uma semana para acompanhamento clínico. Os exames foram feitos no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Lula chegou ao local por volta das 9h30. O presidente poderá manter suas atividades habituais e foi liberado para pequenas viagens de avião, segundo o Poder 360. O que que acontece? Há quem diga que há uma preocupação muito grande sobre o estado de saúde do Lula porque tem coisa errada nessa história. Então, o Lula já está com a saúde um tanto quanto debilitada e aí, meio que eles estão mascarando essa situação com o discurso de que foi por causa da queda, porque a queda em tese foi leve para ter tanta preocupação assim. Ou será que não foi tão leve assim? Esse é um ponto que levanta discussões, tá? Outra matéria aqui, matéria da Revista Oeste. Equipe de Lula e governadores fracassam em reunião sobre combate ao crime. É óbvio, por qualquer critério que se queira adotar, que o brasileiro é um dos seres humanos mais oprimidos pelo mundo do crime. Quem duvida? Ninguém. Ameaça real, imediata e perigosa no seu dia a dia não é a faixa de gás, a crise climática ou a bancarrota da indústria naval. É o revólver apontado para sua cabeça pelo bandido que quer tomar a moto que ele usa para trabalhar, o cartão do banco e o celular. A única atitude pública eficaz para proteger o cidadão do crime é tratar o crime como crime e tudo o que não se faz. Vou lembrar que o Lula, que foi tratado muito bem nessa reunião pelo Tarcísio, é o cara que falou que vetou o fim das saídinhas. Falou que se sensibiliza muito com a família do preso quando ele recebe a família e que ele foi preso então que ele adorava receber o seu familiar ali e que não é justo não, 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 não não é justo fazer isso com o preso. Pois é, você acha que esse é o cara que vai combater a criminalidade? Para! E aí tratar isso com seriedade é a mesma coisa de levar o bolo a sério. Vamos lá, matéria do BBC News. Como é bom ter um presidente da república, né? Espero que a Argentina mantenha, né? E não aconteça também igual no Brasil. Como o Milley conseguiu baixar a inflação e o valor do dólar na Argentina? Não, é que no Brasil também está assim, o dólar está ótimo, maravilhoso, né? Milley é o exemplo de que quando o Estado para de atrapalhar a economia respira. A Argentina cansada de governos que prometeram o impossível e entregaram o desastre encontrou na política econômica liberal uma solução. A pergunta é quanto tempo mais vamos permitir que o governo sufoque o potencial produtivo do Brasil com seus déficits e gastos desenfreados? Deus ajude que por muito pouco tempo, tá? Luiz Felipe que por muito pouco tempo. Você ficou até o final do vídeo? Ficou, né? No início eu te prometi que teria algo impensável, algo que você imaginou jamais ter visto na sua vida política desde quando você acompanha a política e você ficará assustado com o que eu vou mostrar agora. Eu recomendo, eu aconselho que você sente na cadeira para poder assistir o que eu vou te mostrar. O Bruno Zandelli que é o deputado que fez essa publicação ficou em estado de choque ao fazer essa publicação aqui. Então, vocês verão em primeira mão algo que é mais raro do que picar pau do bumbum vermelho. Vocês verão agora a Globo detonando o Lula e elogiando o Bolsonaro por causa das estatais. Aconteceu, não é deepfake, gente, realmente aconteceu mesmo. Escuta isso. Não é deepfake, tá? ...com maior déficit em 15 anos. E neste ano as contas devem apresentar o maior rombo desde 2009. De janeiro a agosto o déficit das empresas estatais federais bateu 3 bilhões e 300 milhões de reais. E a previsão do próprio governo é que fechem o ano em 3 bilhões e 700 milhões de reais no vermelho. Em 2009 o rombo do ano foi de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Nos anos seguintes as estatais federais tiveram resultados melhores e em alguns anos até positivo graças a aportes dos governos. Em 2018 a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa dessas empresas fazendo um superávit. Em 2019 o governo Jair Bolsonaro injetou 10 bilhões de reais e o resultado ficou positivo em 14 bilhões de reais. Em 2023 o resultado voltou a ser negativo em 700 milhões de reais. 24 com maior testemunhas Pois é meu irmão vocês viram aqui o Jornal Nacional falando que o Bolsonaro deixou as estatais em superávit que o Bolsonaro bateu um bolão e mandou bem e que o Lula está destruindo as estatais. Pois é isso aqui é para aplaudir de pé irmão é mais raro de achar isso aqui do que um petista trabalhador um esquerdista que trabalha se bem que também é outra coisa muito difícil né mas enfim é isso pessoal se você chegou até o final do nosso editorial gostou curte compartilha manda para mais pessoas para que elas tenham acesso manda para aquele amigo seu petista para passar raiva nele manda para todo mundo aí que a gente enfim está aqui para conversar sobre política mas lembrando a você você fica rindo quando eu tiro onda aí com a esquerda e tal mas lembrando a vocês que aqui a gente não tem muita papa na língua não a gente está aqui para trabalhar com a verdade então às vezes ah eu sou de direita mas se o meu candidato fizer uma meleca ali não pode falar dele não é comigo não funciona assim tá então deixando bem claro para você naquilo que acerta a gente elogia naquilo que erra faz questão de criticar também afinal quem paga esse salário sou eu então eu tenho o direito de criticar tá sou eu que pago o salário de todos esses aí que estão dentro do serviço público ou que recebe dinheiro de partido também ah mas não está mais dentro de serviço público é mas recebe dinheiro de partido fundão eleitoral verba de partido meus impostos viu querido tá bom então vou reclamar vou criticar se você goste ou não goste tá bom lembrando você que se puder ajudar o canal tem três livros aqui para download aqui na descrição escolhe um livro top aí assiste o videozinho aí e dá uma ajuda para a gente no canal eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo também tá bom e eu estou aqui direto do Uruguai lembrando você quer acompanhar vai lá no meu Instagram do Dr. Sandro Gonçalves que eu vou postar algumas coisas aqui para quem tem curiosidade sobre o que é o Uruguai tá bom abraço fica com Deus